Que Deus e os céus te guardem, que Deus te abençoe nesse momento onde você estiver. Você que é minha ovelha querida e você que está me acompanhando aqui hoje pela primeira vez. Essa oração da noite que nós iremos fazer, nós estaremos orando. Eu vou orar por todos vocês, mas também nós vamos enviar orações lá para o extremo sul da Bahia. O meu coração está muito triste. Eu tenho recebido vídeos, eu tenho recebido fotos, eu tenho postado isso lá no meu Instagram. Eu tenho postado vídeos de ovelhas que moram lá, que estão vivendo lá. Vídeos que nem a televisão mostrou ainda. E... Essa oração aqui está entrando aqui agora, está sendo muito difícil para mim, porque... É uma sensação de impotência muito grande. Nós vamos orar, ovelhas queridas. Não podemos simplesmente orar pela nossa vida e fingir que nada está acontecendo naquele lugar, no extremo. Não é uma cidade, são várias cidades. E eu sei que o seu coração é bom. Eu sei que o seu coração é bom. Eu quero que você envia essa oração para todas as pessoas que moram na Bahia e todas as pessoas que têm parentes na Bahia. Vai chegar até muita gente lá. Nós vamos orar nessa noite o Salmo 121, que é o Salmo do Socorro de Deus. Nós já enviamos mais de 30 toneladas de alimentos. Foram mais de 120 mil reais de alimentos comprados, que eu comprei com gizmos e ofertas das minhas ovelhas. Esse mês de dezembro. Ainda quero fazer mais. Ainda vamos fazer mais nesse mês de janeiro. E assim, é um momento muito difícil, muito doloroso. Esses dois anos têm sido muito difíceis. Muito difíceis. Mesmo próximo do ano acabar, ainda tem muita gente aí passando problema, luta, guerra. Eu tenho recebido vídeos que só uma pessoa que... Só uma pessoa que não teria coração, veria vídeos como eu vi e não se sensibilizaria. O verdadeiro sentido do evangelho de ser filho de Deus é amar o próximo como a ti mesmo. Imagine como será o Natal. Como foi o Natal dessas pessoas, né? Como foi o Natal. Imagine como será o ano novo. Imagine que ali tem pessoas que perderam parentes, perderam familiares, por causa dessa doença, por causa desse vírus. Aí chega no final do ano, infelizmente acontece essa tragédia e as pessoas ficam sem casa. Tem gente que não está entendendo o que está acontecendo lá. Existem lugares que as casas estão debaixo d'água. Vá no meu Instagram, olhe meus stories que você vai ver. Tem muitas ovelhas, ovelhas que moram lá, que estão gravando vídeo e estão me marcando. Então, é uma situação muito difícil. Eu não poderia orar por outra coisa, falar outra coisa aqui nessa oração da noite. Esse agora é o horário da viração. É o horário em que Deus visita o homem, que Deus visite aquelas pessoas. Eu recebi uma mensagem de uma ovelha do Rio que disse assim, meu bispo, ore. Eu vim para o Rio e trabalho no Rio, trabalho em São Paulo para dar uma vida melhor. Para dar uma vida melhor aos meus pais que moram lá. Eles perderam tudo. Nós vamos orar. Nós vamos orar com toda a nossa fé. Vamos enviar orações para aquelas pessoas. Vamos ajudar também no que nós podemos. Já enviamos, como eu disse, que Deus te abençoe muito. Você que é um ofertante, dizimista dessa obra. Com o seu dízimo, com a sua oferta, eu pude comprar mais de 100 mil reais em alimentos. Mandamos para lá. Iremos comprar mais também. Que Deus te dê condição. E que isso possa acabar logo. Eu sei que ainda quando a chuva, a água terminar, aquele povo ainda vai precisar muito de ajuda para se refazer. E eu creio que Deus vai entrar com providência. Não vai ouvir a querida. O Senhor vai entrar com providência. Vamos orar. Eu vou colocar o fundo de oração aqui agora. Elevo os meus olhos para os montes. E de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor. que fez o céu e a terra. Ele não permitirá que os teus pés vacilem. É certo que não dormita nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra, a tua direita. De dia não te molestará o sol nem de noite a lua. O Senhor te guardará. O Senhor te guardará de tudo mal. O Senhor guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada. Desde agora e para sempre. Olha assim comigo. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Descansa à sombra do Onipotente. Diz ao Senhor. Meu refúgio e meu baluarte. Deus meu em quem me refugio. Pois ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Cobre chás com suas penas e sobre suas asas estarás seguro. A sua verdade é pavês e escudo. Não te assustarás do terror noturno. Nem da seta que voa de dia. Nem da peste que se propaga nas trevas. Nem da mortandade que assola o meio-dia. Caiu mil ao teu lado. Dez mil à tua direita e tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás o castigo dos ímpios. Pois disseste o Senhor é o meu refúgio. Fizeste do Altíssimo a tua morada. Nenhum mal te sucederá. Pai. Nós pedimos a ti nesse momento, Pai. Tua palavra diz que tu és o socorro. A tua palavra diz que tu és o socorro bem presente na hora da tribulação. Só o Senhor, meu Pai, pode ter misericórdia naquelas pessoas, dos teus filhinhos. Estão no extremo sul da Bahia, Pai. que perderam tudo. Senhor, entra com providência, entra com socorro. Tenha misericórdia. Tenha misericórdia, Pai, dos teus filhos que lá estão. Nós oramos a ti com toda a nossa fé. e nós cremos. Nós cremos, meu Pai, que o Senhor estenderá a tua mão de misericórdia pela vida de cada filho, de cada filha do Senhor, que mora naquela região, que foram atingidos, que perderam tudo. Entra com providência, Pai, em nome do Senhor Jesus. Eu quero que você, se você estiver com alguém na sua casa, dê as mãos a essa pessoa agora. Dê as mãos a essa pessoa. E olhe assim comigo. Feche os seus olhos. Olhe assim comigo. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. E perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. não nos deixes cair em tentação. Mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder, a honra e a glória, hoje, amanhã e para todos sempre. e você diga amém. E você diga amém. Diga glória a Deus. Você que colocou o pão e a água, o pão e a água estão consagrados, estão abençoados. Ovelha querida, se você conhece alguém que mora na Bahia, envia essa oração. Se você conhece alguém que não mora na Bahia, mas é de lá, ou tem algum familiar, parente, envie também essa oração. vamos enviar um pouco de fé, de luz para aquelas pessoas. Estamos fazendo a nossa parte. Não só oração, mas também ação. Fizemos a nossa parte já e vamos fazer mais ainda. Deus vai nos dar condições para isso. Amém? Meia-noite, meia-noite, nós estaremos aqui orando o Salmo 23. Eu quero que você, só para você ter uma ideia, tem gente que não tem ideia do que está acontecendo. Vai no meu Instagram, nos meus stories e veja os vídeos que minhas ovelhas que moram lá estão me enviando. E você que é de uma dessas regiões que foi afetada, faça um stories e me marque. E me marque. O meu Instagram tem muita visibilidade. Então eu estou usando o meu Instagram para que outras pessoas do Brasil vejam e possam ajudar. Independente de políticos, vamos fazer a nossa parte. Não vamos esperar por ninguém. Vamos fazer a nossa parte. Amém, ovelhas queridas? Deus te abençoe, viu? Deus te abençoe e vamos ser gratos a Deus sempre. Vamos ser gratos a Deus sempre. Não é verdade? Ó, eu não vou pedir desculpa pelas lágrimas, porque eu sei que se você ver as imagens que eu vi, você também vai chorar, porque você tem um coração bom. vamos continuar orando por aquelas pessoas. Um beijo. Compartilhe para todas as pessoas que são da Bahia e você que mora na Bahia, você que mora em um desses lugares, tenha fé, isso vai passar. Isso vai passar em nome do Senhor Jesus. Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe.